O dia mais de tarde do YouTube, é? Torneio de tênis aqui em Catanduba Na cidade de Catanduba Torneio de tênis aqui, olha Torneio de tênis aqui, olha Lá também, olha É Falneio de tênis aqui, olha Peça de tênis aqui, olha Minha husina é Olha você canal ai Parece de cerca da pequena TEM equation Há daqui Pvous 돌� e tênis aqui na Eu e o Rick, meu amor, Rick, vamos amor, Ricardo, a mesma dupla, só que agora eu sei o... Ah, a mesma dupla? Vamos, Rick! Pessoal, torneio aqui de tênis, ó. Aí, pessoal, o torneio aqui de tênis, ó. Netpoint do Netão agora, hein? Vamos, Neto! Vamos, Netão, campeão!